Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e como vocês estão? Bom galera, esse vídeo é uma utilidade pública praticamente, né? Porque muita gente tá tendo dificuldade pra instalar a tradução do Pokémon Legends Arceus No Nintendo Switch, no caso, né? Esse vídeo vamos focar aqui na tradução pro Nintendo Switch Muita gente fala que coloca, não funciona, ou coloca, chega uma parte e simplesmente volta a ficar em inglês Então vamos aqui tentar trazer uma solução possível Possível solução pra que essa tradução funcione agora direito Como muitos relatos aí é um caso um pouquinho mais isolado, não é? Todo mundo tá tendo essa dificuldade A gente vai explicar aqui do zero como que a gente faz pra colocar essa tradução no Nintendo Switch E como funcionou pra gente, beleza? A gente sabe que muita gente tem colocado via Recate ou via cartão de memória diretamente no computador E não tá funcionando Não sabemos exatamente o motivo disso Mas pelo DBI essa tradução tá funcionando Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer É baixar a tradução atualizada No caso a gente vai ter que acessar esse link aqui Que tá aparecendo pra você na tela Que é o Google Drive onde vai ter a versão Se liga aqui que vai ter diversos arquivos Então a gente vai ter o da 1.0 até o 1.3.8 Que é a lançada hoje no dia 30 de janeiro Então se liga sempre em pegar a versão mais atualizada Se você pegar a versão 1.0 obviamente vai dar erro Ou alguma parte do jogo simplesmente vai ficar em inglês Sempre pega a versão mais recente Eu vou tentar dar uma conversada com o responsável da tradução O Derek Pra ver se ele consegue manter sempre só o último arquivo aqui da tradução Pra evitar o do... Sem querer vocês estarem baixando a versão errada Então você vai ter que baixar a versão aqui atualizada No caso sempre a última versão E vai ter que descompactar a pasta Bom, versão baixada A gente descompactou e vai gerar essa pasta aqui pra gente Cheio de código Agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai botar lá no Nintendo Switch Aqui no Nintendo Switch O que a gente vai precisar fazer agora? A gente vai ter que acessar o álbum Vai vir aqui em DBI Se você não tem esse aplicativo Clica no card aqui em cima E pega o pacote atualizado do GNX Se você tá usando outro pacote Que não seja GOMA ou GNX Você pode pegar o pacote do GNX E na pasta Switch Você só pega o arquivo DBI E coloca dentro da pasta Switch Do seu cartão de memória Do seu desbloqueio, beleza? Então o card tava aqui em cima Que nem eu acabei de falar O link tá aqui na descrição do vídeo Que eu tô te falando Onde você pega o GNX e como pega Então vamos lá Vou abrir o DBI Aqui dentro do DBI A gente vai ter algumas opções Que é procurar dentro do cartão de memória Instalar títulos pelo USB Instalar títulos do GameCart Que seria um cartucho inserido Ali dentro do seu console Por exemplo, eu tenho um Zelda Eu poderia instalar esse Zelda Procurar por aplicativos instalados Fazer a limpeza dos arquivos Que às vezes ficam lá registrados E ocupam espaço Procurar por saves E essa opção aqui serve Para a gente abrir a pasta no computador Primeiramente a gente vai vir Nessa opção aqui Procurar por títulos instalados Aplicativos instalados Vai abrir Ele vai abrir tudo que tá instalado Dentro do seu Nintendo Switch O que a gente vai fazer? A gente vai procurar o jogo Do Pokémon novo Vai abrir Vai apertar nele Vai carregar essa tela pra gente Dentro dessa tela A gente vai ter três abas A primeira é com Tent Records Tickets e Saves Então a gente vai vir nessa primeira E vai ter aqui ó Aplicativo versão 0 Versão 0 O que a gente vai fazer? A gente vai apertar mais O controle E vai ter essa opçãozinha pra gente aqui ó Force Language Esta opção é interessante Pra quem começou o jogo em espanhol Ou outro idioma E mesmo colocando tradução Ainda continua dando pau Então a gente vai vir aqui E vai marcar essa opção American English Que ele vai forçar o jogo A ficar em inglês Então a gente vai vir nessa opção Marca ela Bonitinho Do jeito que tem que marcar Vai voltar Apertando B B de novo E agora a gente vai vir nessa opção aqui ó RAM MTP Responder Essa opção a gente vai precisar Conectar um cabo USB Pra que o Switch Reconheça no nosso computador Então eu vou Plugar o cabo aqui E a gente já volta Bom, assim que a gente conecta O DBI Abra aquela opção E conecta o cabo USB No computador E no Switch Ele vai abrir essas pastas Aqui pra gente Se por um acaso não abrir essas pastas Vem aqui no ícone do meu computador E vai ter aqui Switch Aí você abre de novo E vai ter todas as pastas Eu expliquei isso aqui no último vídeo Que eu postei sobre o DBI Expliquei pra quem serve cada opção Então vamos lá A opção que a gente precisa acessar É essa primeira opção External SD Card Então a gente vai abrir a pasta Então a gente vai vir dentro de Atmosphere E tem que ter esta pasta Chamada Contents Se você já possuiu desbloqueio do Atmosphere E essa pasta não existe Seu desbloqueio provavelmente está desatualizado Então eu recomendo que você atualize o desbloqueio Ou se você não quiser De forma alguma atualizar o desbloqueio Pode ser que a tradução não funcione Mas cria uma pasta Contents Exatamente do jeito que está aqui Dentro da sua pasta Atmosphere Beleza? A gente vai acessar essa pasta Vai voltar na pasta Onde a gente baixou a tradução Vai pegar a pastinha aqui Com todos os códigos Que vem dentro desse arquivo zip Que a gente pegou da última versão Vai copiar Volta lá nas pastas que abriu do seu DBI Na pasta Contents E simplesmente vai colar A sua tradução aqui dentro Pronto, tradução foi copiada Lembrando que Se você estiver atualizando sua tradução É interessante que você apague a pasta A pasta da tradução antiga E coloque a nova Bem simples Pega o ID que você tem aqui Da pasta da tradução que você baixou Vem na pasta Contents Clica aqui em cima em pesquisar E está o nome da pasta Cola o código Dá um Enter Ele vai aparecer a pasta para você Aí você só deleta E remove Volta aqui nessa opção Clica no X Volta E você está acessando a pasta de novo Aí você cola a tradução de novo aqui Assim você não substitui Você simplesmente deleta a antiga E cola a nova Então com isso A gente está com a tradução pronta E agora a gente vai precisar voltar para o Switch Bom Apertei o X Fechou a pasta Voltou para essa opção Agora simplesmente Eu só aperto o botão de Home E abro o jogo Para ver se funciona a tradução perfeitamente Bom Tela inicial do jogo Pokémon Pokémon A lenda Arceus Pressione A Aperto A Ele vai carregar o meu save Pronto Obsidian Field Lens Isso aqui eu acho que não traduziu ainda Aí está aí Verifica Verifica Pokédex Desviar Aí a gente tem as opções Todas aqui Se a gente acessar O menu A gente tem todos os itens em português Conforme as atualizações Estão aí saindo Provavelmente vão corrigir Quebra de linha Alguns textos errados Então não se preocupem com isso Esse negócio foi feito muito rápido Não cobre muito Nenhum membro estrela Está vendo Tem as opções todas Deixa eu ver se eu acho O professor aqui Para a gente conversar com ele Para ver Se continua em português Ali está em português Preciso jogar seu Pokémon Comprar itens Vamos lá Conversar com o fulano aqui O professor Leventon Está vendo Parece que não há nada particular Que você relatar nesse momento Está vendo Então o modo história Continua em português Então Essa é uma possível Alternativa Para quem está tendo dificuldade Em colocar tradução Quem começou o jogo espanhol Ou outro idioma Ou coisa do gênero Ou está usando outro método Tenta seguir esse passo a passo aqui Abre o DBI Tenta forçar o idioma Para o inglês Caso não tenha começado o jogo em inglês E usa o DBI Para colocar a tradução Do jeito que eu expliquei aqui no vídeo Agora você me diz aqui nos comentários Se funcionou para você Ou se não funcionou E se você não estiver usando O GNX Que é o pacote Atualizado Do goma No caso Você deixa aqui embaixo Na descrição para mim Qual desbloqueio Você está utilizando Eu sei que deve ser Eu te mostrei Mas qual pacote De qual canal De qual desenvolvedor Beleza? Então Curtiu esse vídeo? Já vai deixando seu like Aqui embaixo É novo por aqui Se inscreve no canal E ativa o sininho Para receber notificações Dos nossos próximos vídeos E claro Já segue a gente lá na roxinha Na Twitch O link está aqui embaixo Na descrição Porque a gente sempre está fazendo live Inclusive essas lives aqui Do Pokémon Da gente A gente começou a série lá Na Twitch Beleza? Então é um vídeo Conta com a presença de todo mundo lá Valeu Falou E até mais